Música Leia Posto Saúde Yasuko Waibubu, pessoal Saúde Sira, usa a comunidade nenhuma onde atende paciente. Chefe Centro Saúde Ossu, Elsa Esperança Guterres Atetem, na década, pessoal Sira e posto Saúde Waibubu, usa a residência comunidade nenhuma onde atende o atendimento da comunidade Sira. Ita é o posto da Saúde Sanolo, centro da Saúde Ida, posto da Saúde Sanolo, se é selo, é uma facilidade de edifício, governo e facilidade de saúde onde atende o atendimento, mas bem, só o posto da Saúde Ida é o Suku Waibubu, mas cada dão utiliza a residência comunidade nenhuma onde atende o tratamento desde 2013 até a data. Então, Ita utiliza a residência comunidade nenhuma onde atende o tratamento. Hatamba preocupação, né? Vice-ministro Saúde Flávio Brandão Mendes de Araújo Atetem, Ministério Seita o Plano atende o posto da Saúde Yasuko, né? E o posto da Saúde, se usa ela, uma residência se dá um balneio para a defunção. Mas bem, lá o spot for, e ainda não sai problema, também vai, né? E o Hanoi não é o ensino, mas o Hanoi não é o ensino, mas o Hanoi não é o plano para a defunção, né? E o Hanoi não é o plano para a defunção. O Hanoi não é o município, né? e Cualo Nulo. Emrensana Martins, Tito Silva, Jemen.